Fala galera, aqui é o Pedro Raul, que é o atleta da La Esportiva Brasil. Hoje eu estou na loja da Montanha para comentar sobre duas calças anorax que eu tenho aqui da La Esportiva, que são duas calças anorax que a gente usa para a escalada em alta montanha. A gente vai entender a diferença entre uma e outra. Então, primeiramente, eu tenho essa calça aqui, que é a calça Cross Ridge, que eles chamam de Evo Soft. É feita de um material reciclável, uma calça muito boa, excelente custo-benefício. Ela é uma calça um pouco mais leve, mas ela vai ter todas as funcionalidades que você precisa para uma escalada em alta montanha. Como, por exemplo, ventilação na lateral, você pode abrir aqui o zíper, para você ter maior ventilação. Também para você poder colocar a calça com uma bota dupla. Na barra, você vai ter também uma polaina acoplada, fazendo que você não precise ter uma polaina extra, você pode usar ela como polaina também. E é uma calça impermeável, uma calça também que é corta-vento, tudo isso trabalhando com muita eficiência. E aqui do lado, a gente tem a calça Coloar da La Esportiva. Essa calça é uma calça mais técnica, é uma calça que é mais para alta montanha. Ou seja, por ser mais grossa, por ser mais resistente, ela acaba sendo um produto muito robusto para você, por exemplo, usar em uma trilha, como se fosse uma calça de chuva. Porque se você estiver usando, por exemplo, no Brasil, onde a temperatura é mais alta, com uma calça dessa você ficaria com muito calor, tá certo? Enquanto que essa calça aqui, por ser um pouco mais fina, ela poderia ser utilizada tanto no Brasil quanto em alta montanha. Essa calça aqui também, ela vai ter mais proteções, por exemplo, na barra, no joelho, etc. Para você evitar rompimento, para você evitar que você se autocrampone e possa rasgar o seu equipamento. Então ela tem uma residência maior, ela é mais pensada para alta montanha. Assim como a Evo, ela vai ter também abertura na lateral, para você ter respirabilidade. Porém, esse bolso, ele é mais para respirar durante uma descida em montanha que você faz de dia, ao contrário de um cume que você faz de noite. Enfim, são dois equipamentos que um se completa. Porém, um é mais técnico, mais específico para alta montanha e outro é feito para mais atividades. Então você pode usar em alta montanha, mas você vai também poder utilizar, por exemplo, uma trekking travessia no Brasil. Lembrando que são dois equipamentos mais robustos, são dois equipamentos que são bem duráveis, tá certo? Então pessoal, essa aqui é a principal diferença entre a calça Cross Ridge Evo com a calça Coloá. Uma é mais técnica que a outra, uma mais específica que a outra é uma calça que você pode usar para várias, várias atividades. Legenda Adriana Zanotto